Quando não são identificadas essas mutações, por que isso acontece? Então, acho que você até explicou um pouquinho disso, que alguns tumores vão ter esse tipo de mutação, outros tumores não vão ter. Então, quando ela não foi identificada, ela pode não estar presente ou o teste pode ter dado um resultado eventualmente falso negativo. Vamos imaginar... O exame sempre pode errar, mas é raro o exame errar hoje. Vamos trabalhar com a hipótese de que não tenha mutação. Uma das coisas que, quando não tem a mutação, é que a gente não sabe ainda qual é a mutação. O que a gente tem visto ao longo dos anos é que a gente tem aprendido que existem outras mutações que têm relação com o câncer de pulmão. No começo, a gente olhava EGFR, o RAS e o ROS. Agora a gente olha MET, RET, tem o CARRAZ, que a gente não tem ainda de medicamento tão efetivo ainda. A gente vai aprendendo que essas mutações são relacionadas ao câncer de pulmão. Então, a gente provavelmente tem mutações ali, só que a gente não conhece ainda as mutações. Então, a minha impressão é que, ao longo dos anos que a gente vai estudando mais, a gente não... Eu e o Danilo, a ciência vai estudando, a gente vai aprendendo quais são os alvos que a gente não identificou ainda. Então, a minha impressão é que existe sempre uma mutação que pode ser alvo, mas a gente não aprendeu o suficiente ainda e a gente está indo nessa direção de cada vez aprendendo mais. E aí Legenda Adriana Zanotto